Eu sempre falo que a transação imobiliária deve ser feita de três formas. Eu preciso fazer o compromisso de compra e venda, posteriormente faço o compromisso de recolhimento dos tributos e, no terceiro momento, o registro. Para que eu consiga fazer o registro, eu preciso, sim, ter a escritura pública em mãos e o recolhimento do tributo de transmissão. São três passos para uma transação imobiliária adequada, uma transação imobiliária que seja vaga, uma transação imobiliária que eu consiga registrar um cartório de imóveis.